Deus te abençoe, Deus te guarde, te proteja, te dê alegria, te dê gozo, de acordo a seu amor e a sua graça para com você e de acordo a misericórdia para você que não te conhece ainda, de que nós estamos a falar e que é o que o Senhor realmente fala para nós. Deus te abençoe, te guarde, em nome de Jesus de Nazareth. Eu quero hoje trazer uma palavra de encorajamento, uma mensagem de vida, uma mensagem de alegria, de gozo, ainda que nós estejamos um bocadinho tristes e avalados pelas notícias que normalmente acontecem no mundo e também ao nosso redor. E mais ainda quando acontece perto de nós. Eu quero que você esteja atento e continuemos com a nossa mensagem que nós trazemos acerca de como nos acercar de Deus, como realmente nos acercar do Pai. E na semana passada, no último vídeo, eu acho que nós falamos de que se nós queremos realmente ser felizes, existir a vida, temos que estar mortos, temos que estar mortos, mas mortos à carne, mortos à carne e vivos no Espírito. E assim a gente vai poder realmente viver a vida de alegria, de gozo e desfrutar do que o Senhor nos deu. Agora hoje eu quero trazer uma mensagem para você, que na verdade para mim tem um coração assim um bocadinho partido, um coração um bocadinho baixo, mas a gente se anima e a gente se encoraja com a palavra do Senhor. No Evangelho de João capítulo 11, versículo 25, ele fala o seguinte, diz assim, Eu sou a ressurreição e a vida. Quem acredita em mim, mesmo que esteja morto, ela viverá. Então o que passa? Quando a gente acredita em Jesus, a gente simplesmente se mantém firme. Quando a gente acredita em Jesus, simplesmente sabe que está com vida, que Jesus é a nossa vida e que Jesus nos deu alegria e gozo e que a gente simplesmente vai viver para sempre. Essa é a nossa fé e a gente acredita nessas coisas e quando a gente acredita, a gente simplesmente vive tranquilo. Então a gente, o que está fazendo aqui com o Evangelho de João capítulo 11, versículo 25, é lembrando o que o Senhor mesmo falou para nós. E diz assim, eu sou a ressurreição e a vida. Quem acredita em mim, viverá ainda que morra. Ainda que morra. Ou seja, não importa que a pessoa termine sua passagem aqui pela terra, mas ela simplesmente vai passar de uma forma a outra e vai viver eternamente. Ali então no livro de João capítulo 5, versículo 21, ele fala o seguinte, ele fala o seguinte assim, ele diz assim, Então Jesus, ele veio para nos libertar, para dar vida e dar-nos vida na abundância. Eu quero que você compreenda que realmente a única saída é Jesus. Agora, como você já sabe, você já compreendeu isto, então você simplesmente vai se alegrar compartilhando isto, partilhando para outros, sem parar, nos ajudando neste assunto. E se unindo conosco na alegria do Senhor. O João capítulo 6, versículo 31, ele fala assim, E esta é a bondade de aquele que me enviou. Quem que enviou Jesus? O Pai, Deus Todo-Poderoso, nosso Salvador, que está nos céus, ele simplesmente pensou em nós e ele enviou o seu Filho Unigénico de Jesus Cristo para nos libertar, para nos dar vida eterna. Diz assim, E que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Ou seja, que tenham vida eterna, que nós tenhamos vida eterna. Eu estou agora falando com você e para você estou vivo. Mas na verdade, na verdade, quando a gente já deixa de respirar aqui na terra, a gente supuestamente morre. Mora aos olhos dos homens, mas vive aos olhos do Senhor. E vive no Espírito, vive para sempre. Somos renovados novamente. E essa é a nossa esperança, e a nossa fé, e isso que nos acreditamos, e isso que nos dá alegria e gozo para nós mantermos firmes nesta caminhada. Agora diz o livro Colossenses, capítulo 3, versículo 4, fala o seguinte, Diz assim, Quando Cristo, quando Cristo, já lá, quando Cristo, que é a sua vida, aparecer, então, você também aparecerá com Ele na glória. Então, e que passa? Nós aceitamos Jesus, Senhor Jesus Cristo, eu aceito o Senhor como o Senhor e o meu Salvador, eu aceito o Senhor e perdoa meus pecados, Senhor, e permita que meu nome esteja escrito no livro da vida. Senhor Jesus, me perdoa e me ensina, me ensina a ser a pessoa que você deseja que eu seja, para que eu possa glorificar o teu nome, para que eu possa realmente te fazer feliz. Senhor Jesus Cristo, eu quero ser obediente a tua palavra, me ajuda através do Espírito Santo, me concede aquela promessa do Espírito Santo, e assim a gente vai começar a viver a vida mais em liberdade e mais segura. Eu, na verdade, estou falando esta palavra hoje, porque é isso que eu falei para o Senhor, perguntei para ele, Senhor, o que está acontecendo? Porque, ao ocorrido desta semana, já, tive notícia de dois irmãos, uma irmã, que ela faleceu, ela mora perto, ela passou muitos anos conosco, trabalhamos juntos, compartilhamos juntos, muito querida, mas, de repente, ela tomou um viaje, fiz um viaje longo, e foi longe da cidade, do país onde nós estamos. Então, o que passa? Lá, longe de mar, no outro lado do oceano, ela faleceu, ela faleceu lá. Agora, o que passa? Como faleceu lá, a gente não tem oportunidade de compartilhar, de falar um último adeus, ou visitar ela, porque estava, nada, não. Então, a gente fica assim, um bocadinho, partido o coração, em certas formas. A gente não fala muito, mas a gente sente aquilo, não é? Então, o que passa? A gente fica incomodado, e fala, Senhor, Senhor, o que aconteceu aqui? Não estamos esperando que se esta pessoa vai falecer, falece aí perto de nós, que a gente possa assistir, que a gente possa realmente ser útil, ou falar um adeus, não é? Mas não aconteceu, inclusive para alguns familiares bem perto. Mas mesmo assim, a gente faz essa pergunta, Senhor, e o Senhor respondeu-me, não é? Então ele falou, falou, está o João 11.25, e dizia, não preocupa, não preocupa onde a pessoa morre, onde a pessoa vai ficar, quando, como, não preocupa, não. Porque na verdade, eu sou a resurreição da vida, e quem acredita em mim, ele vive para sempre, ele não vai morrer. Então na verdade, isso me alegra, porque eu sei que a pessoa não morreu, ela viviu, então está vivendo para sempre, e um dia qualquer, nós vamos encontrar novamente. agora eu tenho aqui na tela, uma foto ali, não é? Uma foto de um rapaz. Esse rapaz aqui, que você vê na tela lá atrás, que está à frente de mim, que está na frente, ele é um rapaz que trabalhou comigo lá, durante o tempo de missões, na Namívia, e ele me ajudou muito, ele estava a conduzir um carro, ele estava a ajudar-me a levar as coisas, na companhia, na tradução, foi muito bom, foram dois meses muito bonitos, e ele arrepentiu-se, de todas as falhas, e de jogo conosco lá, foi ao monte a orar, e passamos muito, muito bonitos, ele deu só o testemunho, que ele recebeu Jesus, aceitou, se arrepentiu, então o que passa, o senhor, ele aceitou ele, não é? Nós estamos no monte lá, e o senhor nos deu um assinale, nós pedimos um assinale, o senhor deu um assinale para nós, e estávamos muito contentes, o rapaz estava nos 30, muito jovem, não é? Mas, desafortunadamente, ele foi, foi, foi morto, não é? Ele foi assassinado, e, isso foi já, três dias atrás, dois, três dias atrás, foi assassinado, e a gente, a gente perdeu um amigo, perdeu um ajudante, perdeu um parceiro de trabalho, então, aí se perde, mas, mesmo assim, a gente se alegra, por quê? Porque a gente não está perdendo a alma, a gente sabe que ele está com Jesus, ele aceitou Jesus, ele está com o senhor, né? porque Jesus disse aqui, no livro de João, 6, 39, que, nenhum se perde, de aqueles que o senhor dá para ele, nenhum de aqueles que aceita, nenhum de aqueles que deseja, ter Jesus, ele vai se perder, então, isso nos dá aquela segurança, aquela alegria, mas, mesmo assim, a gente não pode evitar, que o coração seja um pouquinho avalado, sinta aquela tristeza, esse remorso de perder, não a alma, senão um companheiro de trabalho, né? É simplesmente isso, mas a gente se alegra, porque eles estão com o senhor para sempre, e isso, é o que você recebe, quando você aceita Jesus, assim como você orou, agora que já estamos orando, você aceitou Jesus, e arrepentiu de todos os pecados, os erros, as falhas, e ele escreve o teu nome no livro da vida, e ali, realmente, você vai ter a vida assegurada para sempre, então, vem a acontecer esta promessa de João, capítulo 11, 25, que Jesus diz assim, eu sou a ressurreição e a vida, quem acredita em mim, viverá, ainda que morra, então, estamos seguros no senhor Jesus Cristo, por isso, eu te invito para que você, novamente, se você já conhece Jesus, continua a pregar o evangelho, continua a dar as boas novas, trabalha conosco, trabalha em parceria, nós estamos orando juntos para a salvação das almas, continua, e se você não conhece, então, você simplesmente aceita Jesus como já fomos, e você aceita ele, e continua, e começa uma caminhada, com Jesus, conhecendo estes segredos, eu oro ao senhor para ele me ajudar, e para me ajudar a entender, o que está acontecendo, e ele me trouxe esta palavra, e estou compartilhando ela com você, porque na verdade, é isto que nós estamos a falar agora, que é como se acercar de Deus, e como nos acercar de Deus, é acreditando, acreditando e vivendo mortos, porque a semana passada, nós falamos que temos que estar mortos na carne, e vivos no espírito, então, vamos caminar assim, vamos continuar, perto do senhor, Deus te abençoe, Deus te alegria e gozo, em nome do senhor Jesus Cristo, te guarde, e te mantenha por sempre, em nome de Jesus, a paz. tchau, 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 Obrigado.